Depois de uma semana de manifestações e dois ônibus incendiados, uma reunião aqui na sede da Secretaria Estadual de Fazenda é considerada o primeiro passo para a redução real no valor da tarifa de ônibus entre Teresina e José de Freitas. O governo do estado já se comprometeu em desonerar o ICMS para forçar a redução da tarifa. A análise da planilha de gastos do sistema de transporte público começa ainda esta semana. A nossa proposta seria a redução da metade do preço, no caso 4,5, 4,60, a tarifa seria 2,30, mas estamos abertos a conversa, estamos negociando isso. Vai ser realizada a audiência pública na quarta-feira, em Zé de Freitas, com as peças fundamentais para que isso seja discutido. E a nossa proposta é que isso seja reformulado quanto antes, inclusive baseado por lei. Já é uma decisão do governador fazer a desoneração do ICMS. E o quanto nós vamos decidir até a próxima semana.